Maranata Maranata, Maranata Jesus pra te virar Eu vou subir, pois a prometa escutarei E larga as nuvens com Jesus me encontrarei Desperta a igreja, vamos subir O teu lugar não é aqui Porque em breve Jesus virá Maranata, Maranata Jesus pra te virar Maranata, Maranata Jesus pra te virar Eu vou subir, pois a prometa escutarei E larga as nuvens com Jesus me encontrarei Desperta a igreja, vamos subir O teu lugar não é aqui Porque em breve Jesus virá Desperta a igreja, vamos subir O teu lugar não é aqui Porque em breve Jesus virá Amor 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 Obrigado.